Gente, às vezes eu queria entender o que acontece com o meu celular e com os meus editores, que do nada buga e eu não consigo editar o vídeo. Eu tinha gravado o vídeo dos LPs novos quando chegou, hoje de manhã, de tarde. Aí eu fui editar agora e não estava lá por algum motivo que eu não sei qual é. Enfim, estou gravando o vídeo de novo. E este é mais um dos vídeos em que eu mostro os LPs que eu comprei só por causa dos acessórios. Porque eu sou muito viciada em acessórios, como vocês já sabem. E eu comprei mais por causa dos acessórios, porque eu estava muito apaixonada por eles. Tem dois patinhos de banheira. Uma banheira. Um cabide. Uma penteadeira. Uma árvore que eu tinha antes, quando eu fui roubada e eu amava ela. Tem este negocinho aqui, que é espuma, para tomar banho. Este negócio aqui, que é um meio que tampão de pepino, não está focando muito bem. Também porque está escuro, mas é um pepino. Este secador. Este negócio de sabonete líquido, ou whatever, pode ser várias coisas. Uma pasta de dente e uma escova, gente, eu achei muito fofo. Vocês não têm noção de como eu achei fofo isso daqui. Eu acho que isso daqui é um banco. Eu acredito que isso daqui seja um banco. Não parece muito, mas é um banco. Tem essas duas xícaras, que eu estava muito apaixonada, estava muito louca para que chegasse logo. Estes biscoitinhos, é o meu terceiro biscoitinho desses de coração. Eu acho muito fofo. Muito fofo mesmo. E um pente e um espelhinho, mini espelhinho. Agora os LPSs, que são muito lindos também. São oito LPSs, muito, muito, muito lindos. Tem esta foquinha aqui, terceira foquinha que eu tenho. Muito fofa, que não quer focar, mas tudo bem. Foca, não foca. Ah, isso é muito engraçada mesmo. Agora eu tenho duas dessas gatinhas que eu queria muito ter, porque eu acho esse modelinho de gato muito fofo. E agora eu tenho... E aí? A minha quarta esquilinha, muito fofa. Este pica-pau, eu acho que é um pica-pau. Provavelmente é um pica-pau. Eu acho. Enfim, uma coruja. Minha segunda coruja, eu acho corujas muito fofas. Tanto vida real, eu acho que é um LPSs também. A minha quinta dashmonde. Gente, essa dashmonde é muito linda. Eu vou dar o nome de Yasmin, por causa da Yasmin LPSs. Que é uma LPSs super bem antiga, mas... Enfim. E a última é esta Destiny Cat. É muito linda, muito fofa mesmo. Então, gente, foi esse o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado tanto dos LPSs quanto do vídeo e quanto da frequência que está tendo aqui no canal, né? Gente, se vocês querem... Você quer frequência, arroba. Então, toma. Porque, gente, está bem frequente os vídeos aqui do canal. Eu poderia postar vídeo por dia, mas... Não quero que vocês cansem de mim. Então, os vídeos ficam no privado para eu postar cada... Um dia sim, um dia não. Enfim, espero que vocês estejam gostando dessa frequência. Beijo e eu espero que... Espero vocês no próximo vídeo.